Vamos continuar aqui a analisar em estúdio algumas dos impactos e das consequências desta tragédia em Pedrógão. Connosco está o Francisco Rodrigues, é bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia, muito boa tarde, Francisco. Agradeço a já a presença. Há pouco estávamos a falar aqui com o psicólogo Mauro Paulino sobre a importância do apoio psicológico que é dado, pelo menos no imediato e nestes primeiros dias, perante uma dimensão da tragédia. Ora, esse apoio psicológico consiste em que é suficiente do que é que estas pessoas precisam neste momento? Muito bem. Antes de mais, os nossos apesados para aqueles que são familiares de vítimas e que neste momento estão a passar também por momentos muito difíceis. E dizer que relativamente às equipas que estão no terreno, podemos contar felizmente com uma capacidade de intervenção no que diz respeito particularmente, não só como temos visto durante todo este dia, mas particularmente psicólogos e psicólogas que têm emprestado este apoio psicológico de primeira linha e, portanto, estes primeiros socorros psicológicos tão importantes que são para evitar situações mais graves de futuro, distúrbios do ponto de vista psicopatológico mais graves no futuro, para fazer a estabilização de um conjunto de pessoas, não só vítimas, como familiares de vítimas, eventualmente até membros das equipas de intervenção, outras pessoas que tenham um contato direto com estas situações e que são profissionais, felizmente, muito experientes e treinados e que podem dar uma resposta em linha com o que o país precisa. E conseguem dar resposta, ou seja, estamos a falar de uma tragédia com grandes dimensões, portanto, estamos a falar de um número muito elevado de vítimas, 61 vítimas mortais, ainda 62 feridos, portanto, é possível dar-se apoio a tantas pessoas que são vítimas e que estão envolvidas nesta tragédia? Quem está no terreno tem a capacidade para avaliar muito melhor do que nós que estamos aqui, mas a informação que tenho é que há neste momento capacidade para dar resposta ao que está a acontecer aqui e agora, hoje, e que aquilo que são os recursos que neste momento, particularmente ao nível do apoio psicológico, estão neste momento no terreno disponíveis, estão no número necessário para poder fazer face às necessidades. Todavia, aquilo que se nos coloca, aliás, se não existissem, haveria uma capacidade de recorrer a outros recursos, a este nível, a própria Ordem dos Psicólogos tem uma bolsa de psicólogos formados em matéria de intervenção em crise e catástrofe, de modo a poder, do ponto de vista de expressão geográfica, com cobertura total de todo o território nacional, a correr, do ponto de vista suplementar, caso o INEM considere que há necessidade de fazer essa ativação. Até agora isso não aconteceu e, portanto, é porque se verificou no terreno não haver essa necessidade, e ainda bem. Seja como for, há uma preocupação agora também, porque falámos em estabilização, falámos de prevenir aquilo que podem ser situações mais graves no futuro, e é necessário também acautelar, e estes primeiros corpos psicológicos permitem acautelar também uma estabilização também ao nível daquilo que é voltar a colocar a pessoa naquilo que era o seu cenário anterior, de normalidade, dentro do possível face ao sucedido. E isso será possível? É uma realidade que não será possível, pelo menos nos próximos tempos? Ainda estamos a falar de um incêndio com danos materiais? Sim, precisamente. A questão é que a intervenção que se faz aqui, por exemplo, há um nível de prepararmos a pessoa em termos de auto-eficácia, da percepção que ela tem da sua eficácia pessoal para lidar com os novos desafios que agora são colocados. Adaptar os objetivos que ela pode ter para os próximos tempos, para objetivos mais realistas e, passo a passo, poder realmente ter capacidade de resolver os problemas que vai ter pela frente. Colocar a pessoa em contacto e junto de um suporte de uma rede que lhe permita ter apoio para também continuar a fazer esse processo de readaptação a uma nova realidade. Aquilo que é até, logo num primeiro momento, conseguir ajudar a pessoa a acalmar-se. É outra das dimensões de atuação. Portanto, há um conjunto de ações que os psicólogos e as psicólogas que estão no terreno neste momento estão a fazer e que permitem garantir que o que podem ser danos para o futuro e a capacidade das pessoas se adaptarem no futuro e voltarem à sua vida ativa fica, pelo menos, mais possibilitada dentro daquilo que é a dimensão de uma tragédia destas, como é evidente. Agora, também temos de nos preocupar e já não é cedo, temos de nos preocupar com o que vai acontecer a seguir, porque a necessidade, uma coisa é este apoio no cenário que agora está a acontecer, apoio essencial, absolutamente crítico e essencial, diga-se, e felizmente, como eu dizia, temos profissionais muitíssimo bem preparados para fazer o que estão a fazer neste momento. O problema é a seguir, porque vai haver necessidade de apoio continuado a muitas destas pessoas. E esse apoio ao nível do Serviço Nacional de Saúde é um pouco mais complicado, porque, bom, não é uma novidade, o Serviço Nacional de Saúde é muito necessitário no que diz respeito a psicólogos e psicólogas. Portanto, a tarefa não fica mais fácil perante uma tragédia desta dimensão. Nós estamos, portanto, preocupados e disponíveis, seja como for, num momento destes, para, em conjunto com o Governo, tentar encontrar as soluções possíveis, não só agora no curto prazo, mas que garantam que a continuidade... Como, por exemplo, como é que poderia ser feita essa cooperação entre a Ordem e o Governo neste sentido? Teremos que ver em dois espaços e teremos que ver, de facto, em conjunto com o Governo. Não é uma situação que seja discutível aqui agora em estúdio. Mas, particularmente importante, que se é verdade que neste momento temos uma situação com intervenções que podem durar até um mês, às intervenções de primeiros socorros psicológicos. Embora tenhamos também que diferenciar aquilo que são as intervenções em cenário, que estão a acontecer agora, daquelas que podem acontecer nos próximos dias e semanas. Mas, é possível também, garantidamente, e isto é um dos problemas que temos. Outro dos problemas que temos é a situação posterior, nos próximos meses, que também tem que ser acautelada. E eu não me estou a referir, portanto, aos próximos meses, que relativamente às situações de catarfe também se sabe que devem ter um acompanhamento específico. E essas situações requerem a existência mesmo de recursos. Recursos esses, alguns deles até já adiantados pelo Governo com vontade ao nível do Ministério da Saúde para disponibilizar, mas que urgem estar disponíveis. Sei também que não é por falta de sensibilidade do Ministério da Saúde relativamente à importância destes profissionais disponíveis para que os cidadãos tenham acesso. Não era até aqui, muito menos será nesta altura que estamos a passar. Portanto, a ordem dos psicólogos está disponível para, de alguma forma, colaborar com o Governo. Por exemplo, tentar ajudar e tentar ajudar numa coisa muito importante também. Não propriamente ajudar relativamente ao apoio psicológico, aí não nos compete. Agora, tentar encontrar soluções que permitam, de facto, que exista acessibilidade aos serviços por parte dos psicólogos no SNS. E aí, talvez uma das coisas mais importantes, e penso que este é um momento que, se calhar, pode ser muito importante também para isso, para o Ministério das Finanças perceber, de uma vez por todas, qual é que é a importância de termos psicólogos do SNS. Penso que é redutor, se pensarmos que é só em situações destas que os psicólogos são necessários, é muitíssimo redutor, mas não deixa de ser um momento para refletir sobre as enormes carências a esse nível e a necessidade, e volto a referir, sei que no Ministério das Finanças existe muita sensibilidade para esta matéria, mas é importante que, por quem tem os recursos necessários para que as contratações se façam, isso também possa acontecer rapidamente. São as pessoas que sofrem. Até porque não é só também, estamos aqui a falar das vítimas e dos familiares das vítimas desta tragédia, mas não esqueçamos os 800, mais de 800 homens que estão neste momento ainda a combater o fogo. E muitos deles também a necessitaram de apoio. Os operacionais que, para além do desgaste de combaterem este incêndio, ainda se depararam com esta tragédia, com imagens que, presumo eu, são marcantes para o resto da vida. Como é que se presta? É diferenciado esse apoio que se dá entre as vítimas e as pessoas que são operacionais no terreno? Os primeiros decorres psicológicos também se aplicam relativamente a estes mesmos profissionais e aplicam-se, nomeadamente naqueles que estão sobre uma contínua exposição a situações deste género. E onde aí se sabe que é importante haver a disponibilidade deste apoio psicológico. Volto a dizer que o principal problema não está neste momento, não está neste momento, esta intervenção que, felizmente, há uma capacidade para intervir e com qualidade nessa intervenção. Eu acho que é importante também passar uma mensagem de confiança de que os portugueses podem, quanto a alguma coisa, ter confiança. O apoio que neste momento está disponível para ser prestado nesta situação de emergência que estamos a falar é o apoio adequado e com capacidade de resposta para aquilo que é necessário. E há um reconhecimento a fazer relativamente a todos os profissionais envolvidos, não só aos psicólogos e psicólogas, mas a todos os profissionais envolvidos. É adequado. E estamos perante situações extraordinárias? Estamos, de facto. Independente do que podemos olhar lá para as coisas, para as causas, mas estamos em situações e que marcas deixam uma tragédia desta dimensão? Bom, lá está. Se não existir este tipo de intervenção e apoio, as marcas são muito variadas, desde aquelas que mais comumente são conhecidas. Fala-se muitas vezes das perturbações de estresse pós-traumático, por exemplo, como uma das situações, mas há muitas. As pessoas ficam muitas vezes marcadas por passarem a estar hiperalertas. Por exemplo, nos apelos, em muitos dos apelos que têm a ver com os apoios a disponibilizar às famílias nestas alturas ou às vítimas, uma das coisas que se fala é do apoio em termos material, que é um apoio muito relevante de pessoas que ficaram sem nada do ponto de vista de bens materiais, quer dizer, percebermos o que é que significa, qual é a dimensão disto. Mas eu penso que a maior parte das pessoas consegue projetar qual é que é a implicação da perda dos seus bens materiais. Pode não estar a alcançar verdadeiramente, mas consegue projetar isso. O que é que significará, o que é que significaria para si isso. Outra questão é mais profunda e mais difícil de avaliar e, porventura, não capta tantas atenções. Mas esta mesma pessoa que perdeu a casa, quando voltar a ter uma casa, ela consegue dormir descansada a partir de agora? E, portanto, isto são marcas, como dizia, que ficam para a vida. E aqui, mais uma vez, marcas que podem ser evitadas em grande medida se existir este apoio psicológico a tempo e horas. Francisco Rodrigues, agradeço a presença nesta edição especial. Obrigado. Obrigado.